Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane e meu canal Adoradores do Tarô, Maria Rosa, Maria Navalha. Sejam todos, todos bem-vindos, inscritos ou não inscritos no fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Axé, meus amores! Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores! Vamos lá xeretar o dia do Rival e da Rival. Domingo, vamos saber o que está acontecendo lá, porque até eu quero saber o que está acontecendo lá, né, meus amores? A xereta aqui, né? Gratidão, gratidão, gratidão! Tchau, rio! Salve, salve, salve! Lembrando... Já, não! Antes disso, já vou escolher os montinhos de vocês, tá? Com a raio de sol aqui, a bruxinha raio de sol com... Dona Sete Saias. Olha eu aqui, já esquecendo. E a salamandra com a rosa caveira. Hoje nós vamos trabalhar só com as pombogiras, tá? Os vídeos aí de cima também trabalhamos só com a malandragem e as pombogiras. Hoje nós vamos ficar só com as pombogiras, vamos ver o que vai dar aqui, tá bom, meus amores? Vamos lá saber como está sendo o dia do Rival e da Rival, tá? Meus amores, no banho de anil aí, tá? Que eu coloquei pra vocês, vocês estão perguntando muito nos comentários que eu tô dando lá uma olhadinha, vocês perguntando se pode coar o banho. Sim, tá? Coe o banho e a folha vocês pegam, coloca num vasinho, tá? Vocês podem colocar num vasinho, tá bom? Podem coar o banho sim. Quantas vezes por semana vocês podem tomar? Pode tomar umas duas vezes por semana. Se vocês não tiver as ervas pra colocar, pode tomar só o banho de anil, tá? Mas do pescoço pra baixo, tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão. Sempre lembrando que depois do banho de anil, feche o umbigo de vocês, tá? Durante três dias, tá bom, meus amores? Bom, quem for tomar banho duas vezes por semana vai ficar com o umbigo fechado durante a semana inteira, tá? Mas é muito bom, vocês vão ver depois, vocês vão me trazer aqui os depoimentos, tá? Porque eu quero saber. Me mandem depoimento por áudio, porque aí eu trago aqui no canal, mostro aqui, tá? Pros seus amiguinhos aqui do canal, né? Pra ver o que que o banho faz, né? Porque, gente, eu acho pra mim, tá? Regiane, que esse banho é milagroso, tá? Mas, né? É a fé também de vocês, né? Vamos lá, meus amores? Escolha os montinhos de vocês. Nós sabemos que é uma tiragem atemporal, intuitiva e coletiva, tá? Pode não ressoar com todo mundo. Quem não ressoar com vocês, como eu sempre falo, só topa o universo, deixa que o universo tome conta, tá? Gratidão, 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 vamos lá. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, tá? Me chama pelo WhatsApp pra marcar uma consulta completa, tem que marcar de horário, tá? Agora, pra uma pergunta, é R$25,00 de 24 a 48 horas pra responder, tá, meus amores? Vamos lá. Opa, tchau, Oriô. Meus cachorros tão muito quietos. Ah, a jada deitada lá no cantinho, o merle aqui embaixo da cama, com a maia e tal, o negócio tá bom aqui, então. Então, tudo quietinho, vamos lá, né? Gratidão, escolha os montinhos de vocês e vamos começar o vídeo. Boa sorte, boa leitura pra vocês, meus amores. Gratidão de vocês estarem aqui comigo, vamos lá. Deixar a salamandra, como sempre, a salamandra caindo, né? Regiane toda... Ó, sou toda atrapalhada, tá, meus amores? Como eu sou atrapalhada! Gratidão, ô, tchau, Oriô. Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa fé. Ó, já tem gente aqui me chamando, né? Vocês viram, né? WhatsApp não para, meus amores, não para. Eu deixo o meu WhatsApp no tema do vídeo, tá, meus amores? Aí, qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Se vocês tiverem alguma dúvida de banho, de alguma outra coisa, vocês podem me chamar, tá? Eu respondo a todos, tá bom? Vamos lá, meus amores. Raio de sol, vamos saber o que tá acontecendo lá com o Zé Bostinha, a ratazana piolenta, a catreva, né? Eita, lelê! Vamos lá. Gratidão, peço licença agora hoje da guarda de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas Maria Naval e Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui e toda a Grégora Cigana. Ô, tchau, Oriô! Gratidão, gratidão, gratidão sempre! Vamos lá? Fale o nome do Zé Bostinha da ratazana piolenta. Se vocês não sabem o nome, só pensa que o Seracê de Cruz está com alguém lá, tá? Gratidão, vamos lá, meus amores. Ô, tchau, Oriô! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa-fé! Gratidão, 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 ô, tchau! Ô, tá boa longe, ó! É o navio, tá? Ó, vamos lá. Meus amores, o que que eu já vejo aqui, tá? Tá? Um Zé Bostinha ratazana piolenta hoje, totalmente desequilibrada, tá? Num relacionamento que está, tá? Ele, ela até gosta do Seracê de Cruz de vocês, tá? Já tem o sentimento, tá? Mas aqui, tá vendo até no desequilíbrio. Alguém tá fazendo alguma coisa aqui? Sim, tá? Pode ser o Zé Bostinha ratazana piolenta querendo ir por um outro caminho, outro rumo com uma outra pessoa, uma outra situação? Sim! Ou pode ser o Ser de Cruz de vocês que esteja com uma outra situação aqui. Pode ser vocês? Pode ser triângulo? Sim! Não vou tirar isso daqui, porque quando me traz isso, pode ser um triângulo, sim! Uma pessoa que tá num desequilíbrio no relacionamento hoje, por quê? Espiritualidade, o jardim e a estrela me traz a espiritualidade trazendo uma colheita, tá? Porque o jardim também me traz uma colheita, tá bom, meus amores? Só que aqui é uma pessoa que tá totalmente em desequilíbrio numa situação hoje. E nós vamos saber qual é essa situação, tá? Ó, o jardim com a árvore e espiritualidade colheita. Não tem como não falar pra vocês, tá? Uma pessoa que possa estar hoje, tá? Com problemas de depressão, desequilíbrio mental, tá? Uma pessoa confusa, porque o jardim me traz isso, mas também me traz uma pessoa parada e não sabendo o que fazer nessa situação, tá? Vamos lá! Ó, o navio, tá? A árvore, o jardim e espiritualidade. Me traz aqui uma pessoa também que tá tomando remédios, tá? Uma pessoa tomando remédios aqui, tá, meus amores? remédios. Remédios para desequilíbrio, tá? Remédios para dormir, pode ser remédios de taxa preta, tá? Uma depressão, um desequilíbrio, tá? Sim, tá? Sim, meus amores. Procurando aqui orientação da espiritualidade, não, orientação de médicos, tá? Espiritualidade falando, só colheita, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos saber o que que o Osho fala aqui pra gente. Três cartas. E um complemento aqui, tá? Gratidão, universo. Complemento do tarô negro. Vamos lá? Vamos saber o que que... O tarô das bruxas fala pra gente, tá? Gratidão. Nossa, o negócio não tá muito bom pra essa pessoa hoje, não, tá? Uma pessoa falando assim, eu preciso tomar um rumo na minha vida, mas eu continuo parada, né? Parado, porque não sabendo... Eita, o que que eu falei? Olha aqui, ó. Ó. Um coração ferido. Tem traição aqui? Tem. A morte. Cinco de copas. Um arrependimento. E a transformação. Preciso... Aqui não é a morte, tá, meus amores? É que... Aqui é a... É inglês... A tonta aqui não sabe inglês, tá? Então já vou avisando vocês, tá? Engenharia que é totalmente... Mas como é uma leitura intuitiva, vamos lá ver o que que... O que que... O que a... Dona Sete fala aqui pra gente, tá? Uma... Precisa de uma transformação porque a pessoa não tá bem. Olha. Cinco de copas. Um arrependimento. O que que eu fiz? O que que eu tenho que fazer? Tá? Aqui pode ser o julgamento. Sim, meus amores. A morte. Preciso de uma transformação. Tem uma colheita aqui. Sim. Eu me dei tanto pra esse ser, essa ser de cruz. Tá? Eu fiz tanto. E agora o que que eu tô levando? No fiofó, né? Tá aqui levando. Porque aqui ela está sendo traída, tá? Pelo ser a ser de cruz de vocês. E pegou, tá? Como eu falei pra vocês, pode ser triângulo aqui? Pode. Tá? O Zé Bostinha, a ratazana piolenta, sabe de vocês? Sim. Tá? Sabe. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ir embora. Mas eu não sei o que eu faço. Tem um arrependimento aqui? Sim. Por quê? Porque eu estou sendo traída. Tá? Gratidão. Preciso mudar de rumo? Preciso ir embora? Agora, uma pessoa aqui, meus amores, totalmente em desequilíbrio, tomando até remédio, tá? Gratidão. Vamos ver o quê? Dona Sete Saia fala aqui pra gente, tá? Pessoa não tá bem. A boa sorte. Pessoa intermediária. Olha aqui, ó. Tem uma traição? Tem. E pegou e sabe, tá? Olha que virou tudo aqui. Gratidão. Eita, lelê! Essa pessoa ajudou muito a ser essa de cruz de vocês, tá? Ainda mais com dinheiro, tá? Achando que estava feliz, que estava bem, que estava ótimo, que tinha felicidade nas suas mãos. Alegrias e... Alegria... Ó, eu falei de depressão. Ó, aqui, ó. Falei. Mudança de vida. A felicidade. Eita, Zé Botinha, ratazana piolenta de cama hoje, hein? Gratidão. Tomando remédios, indo atrás de médicos, porque a situação não tá bem. Desequilibrou, desestabilizou tudo em casa. Eita, caiu aqui o consulente. Mas caiu uma carta aqui no chão, que era em casa. Só um minutinho, meus amores. Deixa eu pegar aqui. Dê, olha, em casa, a carta aqui caiu. Desequilíbrio. O que Dê nas sete saias vem falar pra vocês aqui, meus amores, tá? Uma pessoa que ajudou muito o ser a ser de cruz de vocês, tá? Ó, vocês aqui. Ajudou muito o ser a ser de cruz de vocês. Só que, meus amores, ela viu, ela pegou, ele pegou, uma traição. Tá? Eu não aceito mais traição, não aceito mais migalhas. Eu tenho que arrumar, tomar um rumo da minha vida. Hoje a pessoa tá bem? Não tá bem. Tá ali. Eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Tomando remédios, indo, pensando, tem que ir atrás de médico. Não tô bem, tô desequilibrada. Tô arrependida. Ajudei muito o ser a ser de cruz de vocês e ele me traiu. Me traiu. E eu tomei naquele lugar. Eu me fufu. Como eu sempre falo pra vocês. Aqui é um Zé Bostinho, uma ratazana piolenta, que se ferrou. Mas é aquele negócio, meus amores. O que que foi, Mery? É aquele negócio. Aqui se faz, aqui se paga. Tá? É uma colheita de espiritual? Sim. Não tem como. Sabe? Tem uma traição aqui. Tem. E a espiritualidade tá deixando acontecer. Tá deixando. Só o meu problema. O único problema aqui é que essa pessoa possa estar atrás de vocês. Aqui pode ser um triângulo. Tá? Um triângulo. Ele ou ela se deu bem lá. Tá? Traiu o Zé Bostinho e a ratazana piolenta com vocês aqui. Se vocês não tiverem aqui, porque é uma tiragem coletiva, esse ser, essa ser de cruz, pode vir atrás de vocês. Tá? Cadê o meu dinheiro agora? Ela pode, o Zé Bostinho e a ratazana piolenta, pode ter emprestado um dinheiro pro ser a ser de cruz? Sim. Eu quero o meu dinheiro agora. Você vai ter que me dar o meu dinheiro de volta. Eu fiz tudo pra te ajudar e você tá me traindo uma pessoa que não está bem hoje. Tá? Então, aqui tem uma traição e o Zé Bostinho e a ratazana piolenta, a base de remédio aqui. Tá? Tomem muito cuidado se esse ser de cruz não vira atrás de vocês aqui. Olha aqui, ó. O diabo, ó. Uma pessoa apegada, uma pessoa ao condicionamento, uma pessoa apegada, uma pessoa apegada a um sentimento, tá? Pelo ser a ser de cruz de vocês. Uma pessoa apegada a dinheiro, uma pessoa que possa ter posses, tá? Foi traído, traída, uma pessoa que não se conforma dessa traição, tá? Mas deixando as coisas acontecerem por enquanto, tá? Eu vou levar, eu vou deixar, eu vou ficar quieta. Por quê? Porque eu quero o que eu emprestei, o que eu dei, o que essa pessoa pode ter roubado de mim. Eu quero de volta, tá? Gratidão, aqui tem briga, tá? Aqui tem briga. Teve briga esse final de semana? Teve. E a pessoa lá, ó, por causa de dinheiro, tá? E a pessoa lá, ó, aqui pensando, eu quero o meu dinheiro de volta. Eita, lelê! Aqui teve briga. Gratidão. Que tá tendo briga, desequilíbrio, direto, tá? Gratidão. Tô nas sete saias. Vamos agora pra salamandra. Com a rosa caveira. Vamos ver o que que ela vai falar pra gente. Gratidão. Vamos lá, meus amores. Vamos limpar as energias aqui da mesa. Ah, é tão esquisito aqui, meus amores. Deixa eu me acostumar, tá? É que antes aparecia só a minha mão, né? Então, agora eu tô aparecendo aqui pra vocês, né? Porque eu quero conversar com vocês tete a tete, como eu falei pra vocês, né? Então, às vezes eu fico olhando aqui pra câmera. Tá? Pro notebook que tá aqui do meu lado. Fica olhando aqui pro espelho, tá? Mas eu tô conversando com vocês, tá, meus amores? Gratidão, né? Depois eu vou olhar os vídeos. Porque eu faço um vídeo atrás do outro, né? E não dá pra mim ficar vendo os vídeos. Eu vejo depois, né? Eita, mas eu já subi o vídeo. Aí não tem como arrumar, né? Mas vamos lá. Me sigam lá no Instagram, meus amores. Que eu vou começar a fazer live ao vivo lá pra vocês, tá? Como eu vou começar a fazer live ao vivo aqui também pelo YouTube, tá? Gratidão, 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 gratidão. Eu falei que vai ter mudanças aqui, né? Simpatias, adoçamentos, puxamento. Como vocês querem falar. Simpatias pra prosperidade, pra uma cura, tá? Vou começar a trazer aqui pra vocês nos vídeos, tá, meus amores? Gratidão. Vamos lá? Eu tenho os shorts pra fazer, mas é... Os vídeos curtos, né? Vou tentar fazer também, tá bom? Vamos lá? Opa, bati aqui na câmera. O Manny tá lá atrás aprontando. Não sei o que ele tá comendo. Ai, meus amores, só um minutinho. Deixa eu tirar a dele lá, só um minutinho. Tava aprontando, né? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, uriô. Fale o nome dele, fale o nome dela. Do Zé Bostinha Ratazana Piolenta. Se vocês não sabem quem é, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém, tá? E vamos saber o dia do Zé Bostinha Ratazana Piolenta. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, uriô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Opa, tchau. Eita, lelê. Eu falo pra vocês, né? Quando eu falo pra vocês, aí, como é uma tiragem coletiva, aí você cigaiar, será que é pra mim? Será que não é pra mim? Com licença, meus amores. Será que é pra mim? Será que não é pra mim? Tá tendo finalização ali hoje. Esse final de semana, tá? O ser a ser de cruz de vocês, se fofo, sim. Tá? O Zé Bostinha e uma ratazana piolenta aqui é um belo, uma bela de narcisista. Tá? Para os dois. Olha lá, a Jade já falou deles, a Jade já deu o ar da graça, né? É um belo de um narcisista, uma narcisista. Se o ser de cruz de vocês, tá? Também for, aqui é tiro, porrada e bomba. Vocês imaginem briga pelos narcisistas. Um querendo se dar melhor que o outro, um querendo passar a perna no outro, um querendo controlar a vida do outro, tá? Se o ser de cruz de vocês não for narcisista, catou um narcisista ali, tá? Se fofo, se fofo. Por quê? Porque a gente sabe que os ursos aqui são os narcisistas. São aquelas pessoas que enganam, triângulo, quarteto, quinteto, são pessoas falsas, são pessoas que têm vários personagens, várias identidades, se iludem, as pessoas manipulam, controlam, o orgulho, a prepotência, a arrogância, sempre se acham melhor que o outro, sempre pisando um no outro, tá? Sempre roubando a alegria da vida das pessoas, acabando com a vida das pessoas. A gente já sabe de tudo isso, tá? Eles são todos falsos, tá? O que que eu vejo hoje? Eu vejo hoje uma pessoa descartando o ser a ser de cruz de vocês. A gente sabe que eles descartam. É como se fosse um copinho de café. Toma e joga fora. No dia seguinte já está com outra pessoa, tá? Teve finalização lá, tá? Hoje, o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta está ótimo. Por quê? Porque já está com uma outra pessoa, tá? Teve uma traição, teve um corte, teve brigas, tá? Teve tristeza, teve alegrias, mas está lá, tá? Então, aqui é um Zé Bostinho, uma Ratazana Piolenta, que já está com uma outra pessoa e descartou, teve finalização lá com o ser a ser de cruz de vocês, tá? Gratidão, universo. Fala! Vamos tirar aqui a energia. Gratidão. É, meus amores. É assim, né? Escolhe o caminho, né? Vai fazer o quê? Agora aguenta as consequências, né? Vamos lá. Achou que o Zé Bostinho e a Ratazana Piolenta era o anjo que caiu do céu? Não, que é o filho direto, direta do capiroto. Isso sim, né? Mas se fofo, né, meus amores? Já está tendo descarte aqui. Vamos lá. Gratidão. Já descartou o ser a ser de cruz de vocês. Teve finalização. Para aquelas aí que estão, que querem ficar contente, teve finalização aqui, tá? Aquelas que falaram assim, ah, é só justiça do espiritual? Solta para o universo, tá? Eu sempre falo para vocês. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que o Tarô fala para vocês. Cavaleira de espadas. Sabe o que faz, né? Sabe o que faz. Planeja, né? Uma pessoa que planeja. Olha aqui, ó. Três de copas. Eita! Gratidão, universo. Fala. Realmente já teve o descarte. Pagem de pentáculos. E três de pentáculos. É, meus amores. Já teve o descarte. Já tirou tudo que tinha que tirar do ser da ser de cruz de vocês. E se o ser de cruz de vocês não tinha nada, tirou toda a alegria, já vampirizou tudo que tinha, tá? Deixou esse ser, essa ser de cruz, lá no fundo do poço, tá? E ela ainda está no fundo do poço, tá, meus amores? Porque o negócio aqui foi um descarte, ó. Três de copas. Tô indo embora. Chega. Encontrei uma pessoa que possa me dar mais coisas que você já me deu. Eu já tirei tudo que você tinha que tirar de você. Agora eu já tô lá com uma outra pessoa. Tchau e bença. Fique aí. É assim que o Zé Bostinha e a Ratazana Piolenta fez com o ser de cruz de vocês. Com a ser de cruz de vocês, tá? É. Vai fazer o quê, né, meus amores? Vai fazer o quê? Vamos lá? Vamos ver o que Rosa Caveira fala. Peraí que tem uma carta aqui. Vou deixar aqui, ó. Tem uma carta aqui de Maria Quitéria aqui. Vamos saber o que ela vai falar pra vocês. Boas notícias, ó. Aquelas que estão contentes, né? Veio notícia, veio notícia mesmo. Gratidão, Rosa Caveira. Fala. Laroiê, moça bonita. Gratidão. Vamos lá? Ops, tchau, rio. Aceitar. Notícias breves. Eita, surpresas. Espiritualidade maior. Nossa, meus amores, teve briga e briga feia aqui esse final de semana, tá? Teve traição, teve briga. O ser a ser de cruz de vocês tá arrasado, arrasada. Virtudes e sabedoria. Gratidão, universo. Uma pessoa ainda procurando o seu porto seguro. Confirma aqui. Rosa Caveira só confirmando, olha. Teve descarte mesmo, tá? Gratidão. Grande amor. Eita, Lele. Se fazia de bonzinho, né? De boazinha. Eita. Perigos no caminho e dificuldades. Mais uma. Gratidão. Casamento feliz. Meus amores, quando o narcisista chega na nossa vida, a gente conhece os narcisistas, eles vêm com love bomb, tá? O que que é? Aquela rajada de amor, né? Faz de tudo, compra tudo, te levanta lá em cima. Se você tiver, assim, numa estima, a sua autoestima baixa, tá? Ele te levanta lá em cima, né? Então, vem com aquela rajada do amor. Você acha que é o anjo que caiu do céu, mas é o capiroto que veio lá dos quintos dos infernos, tá? O Zé Bostinha, a ratazana piolenta, fez isso com o ser de cruz de vocês, tá? Deixa eu fechar aqui que a Maia começou, peraí. Pronto, tive que fechar a porta pra ela ficar latindo lá embaixo. O Zé Bostinha fez isso com o ser a ser de cruz de vocês, tá? Mostrou um casamento feliz, mostrou que era um porto seguro pra ele e pra ela, o grande amor, tá? A espiritualidade aqui trazendo perigos nos caminhos e dificuldades. Por quê? Porque o Zé Bostinha, a ratazana piolenta, é narcisista, tá? Fez o que tinha que fazer, pegou tudo do ser a ser de cruz aqui. Não sei se tinha alguma coisa financeira, porque eles adoram finanças, né? Tirou tudo, tirou a alegria do ser a ser de cruz aqui. Começou a desvalorização, começou as brigas, começou aqui, ó, brigas psicológicas, brigas físicas, tá? Controle e manipulação, tá, meus amores? Até uma hora que ele chegou e falou assim, olha, não quero mais você. Chegou. Dormiu, no dia seguinte, levantou, não quero mais você. Acabou. Por que acabou? Porque já está com uma outra pessoa em vista. Ó. Deixou o ser a ser de cruz de vocês aqui, mal, tá? No fundo do poço ali, conversando com a Samara. O ser a ser de cruz aqui, possa ter feito isso com você? Então, aqui só tem uma justiça do espiritual, tá? Se ele for narcisista, catou uma outra narcisista melhor que ele, tá? E aqui, se ferrou. O ser a ser de cruz de vocês se ferrou, tá? Ó, Rosa Caveira só vem confirmando aqui a jogada pra vocês, tá? Então, aqui já teve... Chega. Já teve um descarte. O ser a ser de cruz de vocês não tá bem. E o Zé Bostinha, a Ratazana Piolenta, já está com uma outra pessoa levando a vida, tá? Gratidão, universo. Olha aqui. É espiritualidade, quando fala, fala, né? A torre, olha. A torre e a traição. A espiritualidade mostrando aqui pra vocês, tá? Que aqui é só confirmação de jogo, tá? Olha aqui. Só confirmação de jogo. A consciência e fez isso com bastante paciência. Devagarzinho, devagarzinho. Foi comendo aos lados do ser a ser de cruz de vocês. E ferrou o ser de cruz de vocês, tá? Acabou com ele e com ela. Eita, lelê! Que jogada, hein? Olha, meus amores. Se vocês estavam procurando justiça do espiritual aqui, espiritualidade, já avisando vocês aqui que o ser a ser de cruz de vocês não está bem, tá? Não está bem. É aquele velho ditado que eu sempre falo pra vocês. Com ferro, ferro. Com ferro será ferido. Gratidão, universo. Eita, lelê, hein? Mas o Zé Bostinha Ratazana Piolenta que está ótimo, tá? Está feliz, está com uma outra pessoa. Está levando a vida. Descartou mesmo. E não quer saber mais do ser a ser de cruz de vocês, tá, meus amores? Gratidão. Eita! Olha aqui o dia do Zé Bostinha Ratazana Piolenta, meus amores. Finalizações, tá? Gratidão. Ops, tchau, oriô. Meus amores, é uma leitura coletiva? Sim. Não vai ressoar com todo mundo. O que não ressoar com você, que eu falei já, solte pro universo, tá? Mas se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas aqui, aproveita. Vem conhecer o nosso canal. Aproveita, já se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação aí e deixa um gostei pra mim. Deixem aí as orações aqui, tá, pedidos pra orações do Reiki. E, meus amores, deixem temas aqui pra mim, tá bom? Então, esse foi o dia do Zé Bostinha Ratazana Piolenta aqui, tá? Gratidão, meus amores. Beijos pra vocês. Gratidão, gratidão. E, meus amores, até mais tarde com o dia do ser de cruz de vocês aqui, tá? Gratidão. Ops, tchau!